Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ei! Tóquio! Tóquio! We love Tóquio! Hã? Disney! Eu quero ir na Disney! Sua tonta! A Disney é fora de Tóquio! Vamos pro bairro chinês, sensei! O bairro chinês tem Okohama! Okohama faz parte de Tóquio! Você não sabia? Olha o tonto! Muito bem! Vou anunciar o nosso destino! Ho-pong! Ho-pong! Uh! Tem uma maldição aqui. Que mentiroso! Ai, carozeiro! Não errou pouco em coisa nenhuma! Fica suando só porque a gente vem da roça, é? Tem um cemitério grande por aqui. Pra piorar, um prédio abandonado fez uma maldição aparecer. Então use isso. Olha aí, tome facão! Essa é a Tozama. Uma arma imbuída de energia amaldiçoada. Também funciona contra maldições. Novato. Toma faca na mão da criança que nunca usou a faca. Tá, mais uma coisa. Hã? Não deixa o Sukuna sair. Acho que eu vou também. Sossega o facho aí. Você ainda tá se recuperando. Mas alguém precisa ficar de olho no Itadori. Verdade. Mas nessa missão agora, é a Nobara que tá sendo testada. Ai, fala sério. Por que preciso mexer com maldições logo que cheguei em Tóquio? Hã? Não veio pra exorcizar maldições? Vamos nos separar, economizar tempo. Vou começar lá de cima e chegar andar por andar. Então você começa lá de baixo. Vamos acabar logo com isso e comer o sushi. Espera um pouco aí. Vamos levar um pouco mais a sério. Maldições são perigosas, viu? Que coisa hoje. Não quero ouvir reclamação de quem não manja de nada. Agora anda! A dublagem dela é muito boa. Você tá com os hormônios à flor da pele, hein? Que pentelha! É por isso que você não pega ninguém! Como você sabe que eu não pego ninguém? E você é popular por acaso? Chata! Como você sabe? Hã? Pô, mas aqui... Aqui é inconsistência do roteiro, tá? Aqui é inconsistência. O Itadori? Bonito esportista? O cara... Acima da média? O cara era pra passar o rodo. Era pra passar o rodo. Era pra passar o rodo. Uma maldição. Cara... Bom demais, cara! Vai querer nota fiscal! Bom demais, cara! É maravilhoso! Uma maldição! Cara, assim, eu dou risada, mas tipo, é muito foda que isso... Tipo, isso está relacionado a uma maldição por conta das sensações... Sensações negativas, sentimentos negativos, né? Gerou tudo isso aí. Porque, né? A questão ali do trabalho, a pessoa trabalhando o tempo inteiro, não sei o quê... Bom demais! Se falasse que é CPF na... CPF na nota ia ser foda! Até que eu levo o jeito, né? Esse tal de Yudi... Não bate muito bem, né? Ele não hesita na hora de matar essas maldições com forma de monstro que também tentam matá-lo. Por mais que ele tenha medo. Então... E ao contrário de você, ele nem está acostumado com maldições. É um menino que levava uma vida normal na escola. Então... Você é mais experiente. Já viu vários feiticeiros Jujutsu talentosos desistirem pela frustração de não conseguirem superar medo ou nojo, não é? Então, hoje, eu quero checar se ela é doida que nem ele. Ai... Aí, já te vi, maldição. Jorge? Um manequim no centro. Você acha mesmo que está escondido? Se não sair, te exorcizo aí mesmo. Mas a Kugisaki tem experiência. Não é meio tarde pra isso agora? Maldições nascem da mente humana. Elas ficam mais fortes e numerosas quanto mais gente há por perto. Acha que a Nobara entende isso? Comparadas às maldições do interior, as de Tóquio são de outro nível. Chefei da porra. Ai... Calma! Parou! Parou! A Maldição é inteligente. Com nível. Não me refiro apenas à quantidade de energia amaldiçoada. Alguns monstros ganharam sabedoria e às vezes oferecem escolhas cruéis. E colocam o peso de vidas na balança. Droga! 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 Me droga! A Maldição nem é tão forte assim! Grau 4? Talvez até menor. Grau 3. Eu vou bem. Eu vou bem. Tô desarmada. Solta o menino. Quebra ele no dente, no murro. Eu sou uma idiota. Olha! Ele não tá soltando. O pior é que eu consigo imaginar um ser humano que parece. Queria ver a Saori. Pelo menos só mais uma vez. Jovem! Jovem! Ué! Eu errei! Morante! Ai, grosseria! Você tá bem? Uhum! Ele vai fugir! Não vou deixar! Itadori! Me dá aquele braço! Eu exorcizo. Espera. Um boneco de bolha! Que medo! Feitiço do boneco! Tome! Resonância! Ei! Matou o tio do chat. Ah, Nir. Mais uma doida. Mais uma doida. Conseguimos. Por isso que eu falei. É perigoso ir sozinha. Tem que levar a sério. Você nunca falou que era perigoso ir sozinha. Eu não falei? O que você come pra conseguir derrubar uma parede só com as mãos? Não era concreto reforçado. Não precisa ser reforçado pra ser impossível. Não precisa? Até o moleque. Olha só. Você já me perguntou um monte de coisa. Mas por que você veio pra escola de jujutsu? Como assim por quê? Porque eu odeio a roça. Eu queria ter morado aqui em Tóquio! Ai! Era o único jeito de me mudar pra cidade. Sem precisar me preocupar com dinheiro. Arriscaria sua vida só por isso? Meu Jesus. Arriscaria tudo. Até porque eu sou sincera comigo mesma. Olha aí, ó. Ter ficado naquela vila seria o mesmo que morrer. Saori. Eu cheguei. Eu tô em Tóquio. Agora paga o aluguel. Se a gente se vê de novo. Oi, mas eu ia morar sem pagar aluguel, velho? Eu estava naquela padaria que você vivia comentando. Falando nisso, também sou grato a você. Se eu tivesse morrido ou se só eu tivesse sobrevivido, não teria um futuro brilhante. Obrigada. Olha aí. Bom, acho que ter um motivo mais sério não te torna melhor. Aí! Eu já te agradeci, tá? Toma o kit! O que é que deu nela? Eu moro bem ali. Obrigado! Ai, a criança salva. Sabia que eu fico de mau humor quando eu tô com fome? E quando é que você não tá de mau humor? Bom trabalho, molecada! Hã? Acompanhamos o garoto até em casa. Agora vamos bater um rango? Oh, meu Deus do céu! Doce! Pra mim, tanto faz! E você? Tá, deixa ele aí. Ué, o que ele tá fazendo? Tá no Tinder? Ah, eu ainda tenho que buscar as minhas coisas. Yudi, já que tá de bobeira, pega pra mim. Hã? Por que eu? Você não falou que a gente tava kit? Conseguimos graças a minha energia amaldiçoada. Vai dizer que não? E a minha força bruta, hein? O poder do dedo podre que você comeu? Não é só isso! Né, Fushiguro? Ué, o que que tá pegando? Ah, o cara tá desligado, velho. Não é nada. Ele tá de bico porque não fez nada. Tá no Tinder. O neném ficou de fora! Registro Oeste de Tóquio. Centro de detenção juvenil Eishu. Eu gosto muito desse tubador. No céu, acima do pátio de exercícios. Escuta. O que é aquilo? Aquilo o quê? Aparição não identificada de maldição de classe especial em potencial. Seu feto amaldiçoado foi visto por vários não feiticeiros Jujutsu. Já era. Aquilo lá, parece um ovo. Do que você tá falando? Dada a natureza emergencial, três calouros da escola Jujutsu foram enviados ao local e um deles morreu. Já foi. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.